A gente está discutindo, seriamente, se o VAR deveria entrar ou não para analisar se um treinador tocou as próprias de entrar. Gente, assim, e a solução da CBF para uma coisa assim vai ser vamos colocar um urologista na sala do VAR? Vamos aumentar um pouco. Vamos ver aí, agora, quando o que acontecer de novo, o urologista vai decidir se foi na coxa, o que foi? Acho algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, o erro não é da Leila, né? É muito comum, o homem erra e a gente foca, mas a mulher não falou nada, gente. Não, o erro é do... Não, eu não. Não, tudo bem, eu vou chegar lá, peraí, eu vou chegar lá. Sim, ela deveria, concordo com você, ela deveria, mas o foco é o abel. Então, o que acontece? Vamos falar dos códigos da masculinidade. Ele deveria ter pedido desculpas às torcedoras do Palmeiras, que são milhões, milhões. O que ele quer dizer isso que ele fez? Pega aqui, ó. Por que que isso é uma ofensa? Porque isso chama a atenção para a parte do corpo do homem, que é, para os homens, a mais importante. Isso diz o seguinte, quem não tem isso, não serve tanto. Então, é uma ofensa para todas nós. Palmeirenses, torcedoras de futebol, qualquer pessoa que não seja um homem cisgênero. Então, ele deveria, antes, sim, concordo com o Danilo, chamar um repórter, não, porque daí ele está com controle do que ele vai fazer. Chama uma coletiva, se educa primeiro, faz uma aulinha básica de feminismo, se educa e vai lá e fala, gente, eu errei. Qual é o nosso problema, qual é o nosso problema da gente pedir desculpas da maneira correta? Todo mundo erra. Não há, não há, na história dos sete bilhões de seres humanos que estão aqui hoje, e de tantos outros bilhões que já passaram, um ser humano que não tem errado. A gente erra. É difícil, é difícil fazer as coisas que a gente faz aqui. É muito difícil. Então, é pedir desculpas da maneira correta. E outra, a ofensa, quem disse que ela existiu ou não, não é quem ofendeu. É quem se sentiu ofendido. Então, a frase, eu não quis ofender, ela precisa ser abolida. Essa frase não existe. Não existe. Não usem mais. Simplesmente não usem mais. Quem se sentiu ofendido é quem vai dizer e explicar. E eu estou tentando aqui explicar por que o gesto pega aqui, ó, é uma ofensa. Então, outra coisa. Aí vamos chegar na Leila. Concordo com vocês. Com vocês, assim, a Leila, ela usa as palavras muito bem, né? Porque assim, obsceno pra ela é outra coisa. Então, ela fez um trocadilho, foi bem o trocadilho. Mas ela deveria, assim, ter se posicionado. Gente, assim, eu vou conversar com ele amanhã. Mas o foco não é a Leila. Que a coisa mais comum que existe, mais comum que existe, é o homem errar e a mulher ser culpada. Gente, mas ela estava lá. A mulher não estava lá, ela não falou nada. Por que ela não reagiu? Então, eu só quero que a gente não corra esse risco. O erro é do Abel. Ele deveria, sim, se posicionar de maneira muito democrática. Primeiro, antes, entender o erro. Porque o pedido de desculpa dele não me parece que ele entendeu. Porque isso é um código da masculinidade. Que é um código, gente, assim... A masculinidade tem umas coisas, né? O que que quer dizer isso? Para quem vocês estão falando isso? É para pegar? Não é para pegar? Não é para pegar. Isso não é para pegar, Miri. Nesse caso, não é para pegar. Nesse caso, é tipo... Não tem corrones. Vocês não têm corrones para apitar o que tem que ser apitado. De qualquer maneira, é grosseiro, é chulo, é alfajeste. É tudo de um. É tudo isso e é infantil. É infantil. Um aspecto da masculinidade é muito infantil. E são as mulheres que são tratadas como crianças. Então, era uma oportunidade da gente falar de todas essas coisas. Olha que rico. Olha que rico seria se o Abel tivesse encarado essa situação com toda essa seriedade. E feito o pedido de desculpa, assim, gente, eu errei. Eu perdi a cabeça. Foi uma vergonha. Eu não quero nunca mais... É só esse prontinho. Eu acho que a gente tem que cobrar, e a gente cobra muito o Abel, mais do que alguns outros treinadores, porque muitas vezes ele se coloca numa postura de eu sou melhor que os outros, eu sou mais educado, eu tenho a ensinar, eu tenho uma postura melhor. Então, muitas vezes o Abel é cobrado até mais por isso, porque ele se coloca nessa postura. E quando eu faço críticas à Leila, é pelo mesmo motivo. Porque ela se diz uma cartola diferente dos demais, quando ela diz que ela tem uma cabeça diferente. Mas eu não estou, pelo amor de Deus, não estou aqui falando que o erro é da Leila, o Abel é o errado, o Abel que errou. Mas a partir do momento que a Leila, que se coloca como diferente dos demais cartolas, se comporta como qualquer outro cartola, eu acho que a crítica é mais do que válida. Independentemente do erro ter sido do Abel. O Abel é o culpado, o Abel está errado. Mas, para mim, a Leila ter passado a mão na cabeça dele, não condiz com a venda da imagem que a Leila gosta de passar, que é uma cartola moderna e diferente das demais. Esse é meu ponto. Mas, pelo amor de Deus, não estou transferindo o erro para a Leila. Não, o erro principal é o Abel. E nem pesando igual, né? Não, nem pesando igual. São erros diferentes, mas a Leila errou. Então, errou, a Leila errou. A Leila não poderia... Claro que o erro principal, tudo é o Abel. Mas a Leila, ainda mais como bem lembrou o Danilo, se mostrando uma dirigente tão moderna, ela não poderia ter passado a mão na cabeça dele. Isso é o que eu digo. Ela poderia dizer, olha, eu vou conversar com o Abel e não foi legal, eu vou conversar com o Abel. Agora, a arbitragem foi um horror também. Entendeu? Ao fingir que ela não estava dando importância ao que o Abel fez, é que eu acho que ela erra. Entendeu? Quer dizer, é um erro consequente do outro. Mas eu acho que houve um erro da Leila nessa história, sim. Põe ela a passada de pano. Eu abri o programa falando isso. Eu acho, de fato, que alguém que se colocou numa posição de se posicionar, entre aspas, do lado certo da força, ela, nesse caso, eu entendo ela querer defender os seus, mas para defender os seus, ela não precisa, como disse a Amílio, usar as palavras para mudar a realidade. O Abel errou e a arbitragem é ruim. Pode usar um conectivo e não um comparativo. Eu tenho vários superchats aqui. A melhor versão do Palmeiras só conseguiu encarar o Flamengo de gol, de gol por 20 minutos, 25, depois os jogadores saíram, o resto é agenda positiva verde. Isso é coisa da Amílio, que agora virou palmeirense. Temos também aqui o João Leite dizendo parabéns ao Danilo pela sensibilidade, que são marcas, e acho que é parente, que são marcas da sua carreira. E a gente tem a Érica. Eu vou pedir para o Marinho colocar agora em looping aquilo que a gente combinou, hein, Marinho? Os resultados de ontem e os pênaltis lá em Curitiba, até o final do programa. Não precisa aparecer mais ninguém, só isso. A Érica dizendo que muito satisfatório para uma corintiana. Não sou eu, foi a Érica que escreveu. É ver o Palmeiras eliminado e o Corinthians classificado. Aconteceu, senhoras e senhores. O Corinthians se classificou. Eu estou viva para contar. Marília, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está satisfeita com a classificação do Corinthians? Não, mas é o Renato. Não estou falando por causa do desempenho, não. Estou falando porque o Corinthians continuar na Copa do Brasil é um problema para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em termos práticos, teria sido melhor ser eliminado. Não, se Ramonzinho... Cai na Sul-Americana, melhor. Cai na Sul-Americana. Calma, se Ramon e Ramonzinho fizeram o que fizeram ontem, escalar time reserva, que foi o que o Luxemburgo fez de bom ano passado na Sul-Americana. Time reserva até chegar onde foi. E tudo bem. O Corinthians tem que sair da zona de rebaixamento. É isso que o Corinthians tem que fazer. Ontem ele já entrou em campo com o time reserva. Então, e o jogo é no final desse mês, no meio da semana que vem tem Sul-Americana, eu acho que tem que ser time reserva contra o Bragantino, ida e volta. Eu acho que a tática tem que ser essa. A gente está vendo os pênaltis, o jogo acabou empatado, foi para os pênaltis. O Reinaldo fez, o único pelo Grêmio. O Corinthians fez todos os seus. O Grêmio perdeu três. No terceiro que o Pavão perdeu, o Corinthians se classificou para as quartas de final. A gente tem... Nesse caso, a gente não tem as aspas. Agora já me perdi aqui. Mas o Corinthians fez um jogo dos três, assim como o Flamengo e o Palmeiras vão fazer até o domingo, o Corinthians e o Grêmio jogaram três vezes seguidas. Três empates. Ontem, com o time reserva, o Corinthians fez o melhor desses jogos. Acho, por motivos diversos, inclusive, porque os jogadores do Grêmio, de novo, acho que depois das duas últimas batalhas da semana passada aqui, foi o que interessava para o Grêmio sair da zona de rebaixamento, jogadores não tiveram a mesma participação em campo, nem a mesma devoção. Acho que eles acharam que em algum momento eles iam ganhar um Corinthians frágil. E o Corinthians fez uma partida bastante aceitável. Teve até chance de gol mesmo. Acho que o Corinthians teve duas e o Grêmio uma. E nos pênaltis, o ligado a Renato Moura pegou um e dois foram para fora. Então, acho que se ele tiver essa atitude, se isso aí não subir a cabeça, se na próxima semana contra o Bragantino na Copa Sul-Americana, por esse time que for jogar e na volta também, e no final de semana pensar em sair e ficar no G16, eu acho que é ok, está ok. É, eu também acho, e vou explicar para o Renato, porque o questionamento do Renato, ele é pertinente no sentido em que a gente criticou o Flamengo porque ganhou jogando mal, né? Então, seria o caso da gente, ah, o Corinthians ficou jogando mal. Mas, Renato, no Corinthians, é tudo que a gente pode esperar hoje. foi melhor do que o adversário, né? O Corinthians foi melhor do que o Grêmio. Foi muito melhor. O Corinthians jogou melhor. Foi, foi muito melhor. Eu acho que tem exemplos aí que podem buscar a titularidade. O Giovani, gente, o garoto, o pênalti que ele bateu é sensacional. E o Pedro Henrique. Eu gosto muito do Pedro Henrique. Eu acho que ele pode ser um jogador que vai cavar aí uma titularidade. Então, e você vai rodando o elenco de modo a saber como você pode trabalhar. Esse time foi exatamente o que aconteceu no ano passado. Então, eu acho que para o Corinthians, assim, é uma classificação suada nos pênaltis, na raça, como o Corinthians gosta. É tudo o que pode acontecer de melhor agora. Não há muito como sonhar além disso, né? E ir passando. É um dia depois do outro, um jogo depois do outro. E o Grêmio jogou muito mal, né, gente? Assim, olhar o lado do Grêmio, assim, que partida terrível fez o Grêmio. O Corinthians podia ter ganho no tempo regulamentar, assim, com alguma facilidade até. A gente falou da não coletiva do Abel, a coletiva do Renato ontem, de quem normalmente eu gosto muito, foi péssima, né? Um comportamento pouco profissional com os repórteres que estavam lá cobrando dele e o que o Grêmio não fez em campo. Aí também numa junção de três jogos, porque no jogo passado o Grêmio ficou com um a mais no segundo tempo, chutou uma bola no gol. Ontem o Corinthians foi melhor que o time em reserva. O Renato teve uma reação bastante destemperada. Então, o que você teria feito? Eu vou engolir você no futebol, etc e tal. O fato é que o Grêmio tem agora, assim como o seu adversário na semana que vem, o Fluminense, que foi eliminado, com o Mano Menezes ontem, pelo Juventude, a Libertadores à frente. Também nesse caso, o Grêmio já conseguiu fazer o que o Corinthians devia ter feito. Ir para um mata-mata da Sul-Americana, ou nesse caso da Libertadores, um pouco mais tranquilo. O Grêmio está um pouco mais tranquilo, pode pensar no Fluminense. O Corinthians não pode pensar no Bragantino da Copa Sul-Americana, tem que pensar no Bragantino do Campeonato Brasileiro, e só, e ponto. Eu tenho aqui, a gente falou de arbitragem, ontem não foi o caso, apesar de achar ele péssimo, mas ontem até que estava dentro do péssimo, estava na margem de erro. O jogo foi um jogo em que o Corinthians, de fato, foi melhor ontem. Acho que o que mais significou para a torcida, e isso talvez a Amílie tentou explicar, não é só jogar mal. Ontem não foi o caso de jogar mal. Ontem foi o caso de qualquer um com a camisa do Corinthians jogar, o que a gente não tem visto. Um time que tem um pouco de, de dar um pouco de valor para a torcida que foi lá, que estava com mais gente do que deveria, e tem toda aquela coisa, aquela mística, abre aí, entra mais gente, comprar ingresso no lugar errado, deixa confinado, e faz poró-pó-pó-pó, e os jogadores foram fazer poró-pó-pó-pó ter uma coisa dos convertidos ali, que isso pode ter algum desdobramento. Do ponto de vista da classificação, depende muito do sorteio, dos times que já classificados, porque além do Corinthians estão classificados o Flamengo, hoje provavelmente, muito provavelmente o São Paulo, o Galo se classificou ontem, o Atlético Paranaense se classificou ontem, o Vasco e o... Qualquer outro que eu estou esquecendo aqui, o Bahia. Então, a gente pode ter um confronto no dia 28 de agosto muito inacessível e para o Corinthians nesse momento, ou até pode-se pensar numa possibilidade de semifinal. Eu pulei um assunto, vou colocar os resultados aqui, por favor, para a gente voltar numa coisa que eu esqueci de perguntar para o Renato e para vocês também, porque entre as coisas que eu falei aqui na abertura que a gente sabia que ia acontecer no Allianz Parque, a gente sabia, olha lá, o Vasco eliminou na terça o Atlético Goianiense, o Atlético ontem sem nenhuma dificuldade, fez 3x0 no CRB. O Bahia, com o problema de arbitragem, a gente tem o Texer reclamando, o CEO do Botafogo reclamando. O Bahia ganhou por 1x0, gols no finalzinho, o Bragantino perdeu para o Atlético Paranaense de novo, está eliminado, esse agora está só em duas frentes, vira a página. A gente teve 1x0 do Palmeiras insuficiente, o Corinthians e Grêmio nos pênaltis, deu Corinthians, Fluminense estava perdendo por 2x0 do Juventude, fez dois gols nos acréscimos, a torcida teve que voltar correndo, mas não deu tempo de fazer o terceiro. E hoje tem o Goiás, com o técnico novo Mancini, tentando chegar, fazer alguma graça contra um São Paulo, que no jogo de ida, já se, entre aspas, se classificou. Voltando ao jogo do Allianz Parque, tem um personagem que a gente sabia que ia aparecer, e vai continuar aparecendo, que é o Gabigol. Põe a foto aí para mim, e eu vou ser, cada um com uma palavra, por favor, vamos fazer foto-legenda, jornalismo das antigas. Aparece a foto na redação, Renato, aí está lá, foto na redação, Gabigol. Essa foi a frase que a Leila Pereira falou na sequência. Sobre o Gabigol, não temos nenhum pré-contrato, quem disse que tem é mentiroso, não há documento nenhum. Já falei aqui que o Palmeiras fez sim uma proposta, mas que não tinha nada assinado. Renato, chegou a foto na redação do Globo, o que você coloca na foto-legenda? Crack escorpião. É aquele cara que pede carona para o sapo, para atravessar a lagoa. O sapo diz, não, você não vai me dar uma picada. Não, não, fica tranquilo que eu não vou. Quando chega no meio do lago, ele pica o sapo, o sapo morre afogado, e ele morre junto com o sapo. E ele diz, é a minha natureza. A natureza do Gabriel é criar polêmica. Essa é que é a verdade. É a mesma natureza que leva ele a botar a camisa do Corinthians, como é que se diz, na festa da sua casa, e a pegar, a trocar, com a camisa com o Palmeiras, problema nenhum. Agora, sair girando a camisa, aí realmente é querer provocar. É mais uma atitude provocativa do Gabriel. Crack escorpião, porque ele diz para todo mundo que ele quer ficar no Flamengo, e o que ele faz? Ele pica a diretoria e a torcida do Flamengo toda oportunidade que ele tem. Lamentável. Ele já botou um tweet na conta dele, dizendo que vocês são chatos, é a parte chata da torcida, que o que ele fez não tem nada de mais. Tem, Gabriel. Tem. Você ofendeu muitos rubro-negros com essa sua brincadeira. E você, com isso, vai se afastando cada vez mais da possibilidade de realizar o que você quer, que é continuar no Flamengo. Mili, foto legenda. O incendiário. É isso que ele é, o incendiário. Agora, eu acho que ele está tocando terror, né, gente? Porque não precisava. Não precisava fazer isso. Pode trocar a camisa, pega a camisa, guarda a camisa e sai com ela. ele está dizendo que ele pode ir para o Palmeiras sim, se é que já não está indo. Sei lá, porque até eu ver essa foto, eu achava que não, ele quer ficar mesmo no Flamengo, como o Renato acha. Mas agora eu já não sei mais, gente. Agora eu já não sei mais, porque ninguém faz isso impunemente, né? Isso não é... Ele é inteligente, o Gabriel é muito inteligente. Tem aí um código, tem aí um me levem, né? Por favor, me levem. Pode ser essa legenda também. Por favor, me levem. Danilo, você estava no estádio, você viu isso? Gerou algum tipo de reação para quem estava no estádio? Porque a câmera fechada, né, no Gabigal, e era óbvio que isso ia acontecer, câmera fechada no Gabriel, câmera fechada no Abel, câmera fechada no Tite, essas câmeras eram óbvias. Eu queria saber qual foi a reação ali de quem viu isso acontecer no meio de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no final do jogo. É, eu acho que a foto legenda pode ser não esqueçam de mim, porque o Gabriel, ele ia passar completamente esquecido nesse jogo, ninguém ia falar dele, porque era um jogo que o Gabriel ficou no banco, assim como o Dudu. São dois personagens que a gente não ia falar em nenhum momento, a partir do momento que ele faz isso, ele fica nas manchetes e nas redes sociais e em todos os debates em todo o tempo. E isso é estratégico dele, não é sem querer que o cara pega a camisa do Palmeiras, sendo que há um mês saiu a notícia de que o Palmeiras tinha feito proposta para ele dentro do Allianz Parque e depois de tudo que o Gabriel já fez. Eu acho até que ele ter vestido a camisa do Corinthians é algo até fora dessa curva toda, porque era algo que talvez não vazasse, foi na casa dele, no meio, no lugar privado. Agora... Fez para vazar, Danilo. Fez para vazar, Danilo. Não sei de gênero. Não, pode ser. Eu não tenho essas provas. Eu não tenho essas provas. Mas para conhecer a personalidade do Gabriel para você saber o que ele fez para vazar. Pois é, eu ainda não sei, mas vamos imaginar que não tenha sido. Se o que ele fez publicamente já dá a entender que ele faz esse tipo de coisa como o beijinho para o Dorival depois do Flamengo ter sido derrotado. Agora, o que ele fez agora com a camisa do Palmeiras. Então, eu acho que é uma estratégia que é claro que é uma estratégia. Eu, na hora, não vi ele fazendo isso especificamente porque foi pouco depois ali do jogo. O que eu vi e que muita gente viu e que ficou no foco foi no final. Eu até mandei o vídeo para o André, não sei se não deve estar na agulha aí, mas ele ficou por uns três minutos conversando com o Everton no meio do campo com a camisa do Palmeiras, pondo a camisa de um lado para o outro com a camisa do Palmeiras. Todo mundo foi embora e os dois ficaram no centro, só o Everton e o Gabigol. E eles ficaram conversando daquele jeitinho mão na frente da boca, para não poder vazar o som. E isso, muita gente ficou de olho e muita gente ficou na boca do túnel ali. E eu até na hora filmei porque eu pensei que alguém poderia fazer alguma graça com o Gabigol, o Gabigol fazer alguma graça com o torcedor do Palmeiras porque ele passou muito próximo da torcida do Palmeiras no túnel ali que tem de acesso da saída do Allianz Parque. Mas não rolou nada, eles ficaram nesse papo. Esse momento, muita gente ficou de olho sim. Teve gente gritando vem logo o Gabigol, tem gente falando sai fora, não quero você. Aquela divisão normal quando é um tema de Gabigol. Já tem gente chamando ele de Gabi Porco, aliás, Gabi Porco no Palmeiras. O que você gritou, Danilo? Isso é que interessa. O que você gritou nesse momento? Eu estava em nome do ofício apenas filmando em silêncio. Guau.